Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Vua aqui, galera, bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4 jogando aqui com a Polônia E galera, antes de começar a jogatina, eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu descobri Eu andei dando uma relida nas doutrinas terrestres novamente, tá? E por acaso eu me deparei com uma situação aqui que eu não tinha exata certeza, eu já tinha discutido uma vez nas lives com alguns inscritos Contudo, nós não chegamos à conclusão Então, o que acontece, galera? Eu sempre falei que eu adoro doutrina de fogo superior E pra mim, em segundo lugar, vem a doutrina de ataque em massa, tá? Essa doutrina aqui é muito forte, mas principalmente pra uma nação que tem muitas fábricas no início Que você já vai fazer motorizado, alguns tanques e coisas desse tipo Ou no late, late game, você pode trocar pra essa doutrina aqui Porque você vai estar usando tanques e coisas desse tipo, tá bom? Principalmente multiplayer, tá galera? No geral, a galera quer ir com isso aqui Mas pra jogar single player, eu adoro doutrina de fogo superior Pra mim, não tem doutrina melhor Só que, lendo um pouquinho melhor, eu acho que doutrina de ataque em massa é tão boa quanto fogo superior Vou explicar pra vocês o porquê Galera, olha só Tá vendo essa... essa aqui, né? Essa doutrina aqui, ó Ela tem um efeito de 100 suprimentos menos 10% e carência de suprimentos mais 48 horas O que que acontece, galera? Dentro do jogo, tá? Quando você fica sem suprimento, quando não está chegando supply na sua unidade, na sua divisão Essa divisão, ela sofre uma penalidade gigantesca, tá? E essa penalidade gigantesca começa a deteriorar a divisão e no fim ela acaba morrendo O que que acontece com isso aqui, galera? Primeira coisa, vamos falar dos 100 suprimentos menos 10% As penalidades, elas envolvem desde diminuir o ataque da divisão, a defesa da divisão Enfim, as estatísticas da divisão Até em diminuir algumas outras coisas da divisão, tá? Por exemplo, proporção de recuperação, enfim Um monte de coisa nesse sentido E o que que acontece? Esse 100 suprimentos menos 10% Diminui, mitiga em 10% essa penalidade que você sofre Ou seja, se você fosse sofrer uma penalidade lá de 100 de dano Na verdade, você vai sofrer só de 90, certo? Então isso aqui diminui isso E além disso, tem carência de suprimento mais 48 horas O que que acontece? Quando você fica completamente sem supply Você tem, dentro do jogo, de forma base Você tem 48 horas pra começar a sofrer esses efeitos, tá bom? E isso aqui aumenta em mais 48 horas Dobra o tempo de você começar a sofrer o efeito de ficar sem suprimento Cara, isso aqui pra União Soviética é insano Não é à toa que eles sempre pegam essa doutrina, tá? Então isso aqui é insano, insano, insano E além disso, galera Eu vou pra esse lado aqui primeiro E depois eu vou vir pra esse lado Eu vou mostrar porque que esse lado aqui também é insano Olha só Eu gosto muito Normalmente quando eu pego essa doutrina Eu gosto de vir por aqui Por causa dessa doutrina aqui, aliás Cadê ela? Cadê? Aqui, essa aqui Porque essa aqui dá mais 5% de população recrutável Imagina assim, sei lá Na Polônia, nesse momento, a gente tem 5% de população recrutável É como se a gente dobrasse, tá? O nível de alistamento aqui Então isso aqui também é muito forte, tá? Principalmente pra nações que precisam de manpower Ou que vão abusar do manpower que ela tem, tá? Então isso aqui, essa doutrina é muito legal de se pegar Mas eu quero chamar atenção pra outras doutrinas aqui Deixa eu só ver qual que era Não essa Não essa Não essa Não essa Essa aqui, pronto Olha só Tática de guerrilha Além de dar um pouquinho de atrito pra Além de aumentar o crescimento ali da resistência De ocupação e tal, não sei o que Que vai deteriorar o manpower do inimigo Quando ele toma território que é core seu Você tem um sem suprimento menos 30% O que que isso significa? Significa que além dos 10% que você já pegou aqui em cima Certo? Você ainda acresce em 30% esse negócio Ou seja, se você ia tomar uma penalidade de 100 de dano Agora você vai tomar uma penalidade somente de 60 Cara, vocês entendem o tanto que isso é insano? Mesmo se você rodear um exército com essa doutrina O exército ainda é extremamente forte Mesmo se você corta todo o supply dele Isso explica porque a União Soviética é tão forte no final do jogo, tá? E descendo desse lado aqui, galera Tem outras coisas que eu acho muito forte Que é isso aqui, ó Consumo de suprimento Menos 10% Se a gente for descendo aqui Tem de novo, ó Consumo de suprimento menos 10% Ou seja, são 20% a menos Isso aqui dá ruptura de inimigo que eu acho insano também E aqui dá Cadê? Não tinha... Eu juro que eu tinha contado 30% desse lado Talvez seja de algum lá em cima Não, de fato é só 20% Hum Eu jurava que eu tinha contado 30%, galera Por algum motivo Mas o fato é Suas divisões, suas unidades vão consumir 20% a menos De supply, tá? E isso aqui é muito, muito, muito forte Principalmente na parte de economia, de equipamento Então, essa doutrina aqui Pra nações que tem pouca estrutura de equipamento Ou que tem muito manpower Ou que... Enfim, né? Ou que você quer abusar da quantidade de manpower que você tem Essa doutrina aqui é insana É muito forte, tá, galera? Beleza, bom Tempo bom aqui discutir isso com vocês, né? Mas é que eu achei muito legal olhar isso, galera Galera, no último episódio, né? Eu mandei construir algumas unidades aqui Repara que é uma divisão de cada praticamente Então, por isso que o meu manpower diminuiu tanto E essas divisões, elas já vão ser treinadas E cair no exército correto, tá? Eu basicamente tentei topar a quantidade de exército aqui Que a gente tem em cada um desses generais aqui dos exércitos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho Se alguém evoluiu Sempre é importante sempre olhar isso, né? Aqui aparentemente não Porque de vez em quando passa batido, galera É bem fácil passar batido, na real Aqui também não Aqui não Não Aqui não 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 E não Ok Vamos continuar essa investida aqui Tá faltando motorizado Principalmente por causa das divisões que eu estou treinando, tá, galera? Essas divisões aqui todas faltaram motorizadas, tá vendo? Por isso que eu estou tão negativo nos motorizados, sim Mas fiquem tranquilos que a gente tem praticamente a quantidade de motorizados que a gente precisa Aqui com os nossos amiguinhos aqui Aqui nos nossos regimentos Eu acho que eu não posso solicitar nada por guarnição agora O Raik já está em guerra contra o Japão O Japão declarou guerra nele, né? Por causa disso aqui Por causa desse lugar, inclusive Inclusive Peraí, pô, deixa eu só entender aqui É, você resolveu entrar em guerra com o Raik Sei lá O cara é loucão, né? Beleza, ok Ah, eu quero derrubar o O A União Soviética de uma vez por todas Vamos pausar aqui Deixar as coisas acontecerem Ah, eu não sei se vocês se lembram, né? Mas no último episódio Nós fizemos uma coisa que mudou a nossa vida Que foi colocar o hospital de campo Nas nossas principais divisões, né? Salvo engano Eu tirei Eu tirei Ah, acho que foi companhia de comunicação Acho que foi exatamente isso, né? Foi, companhia de sinal É, foi exatamente Companhia de sinal Eu tirei as companhias de sinal Dos nossos exércitos Eu não tirei desse, né? Esse aqui deixei Porque esse é um exército Ele é focado Em dar dano mesmo Então é melhor que Que ele seja assim Ele é um exército mais pesado Por isso que você vê Uma quantidade grande deles aqui atrás Tá vendo? Porque aqui na frente Se eles tumultuarem aqui Isso aqui iria ficar Muito pesado E o nosso atrito Ia ser muito grande Cara, o jogo trava muito Nesse final de Nesses meados aqui, né? Em 42 e em diante Ainda bem que nós derrubamos os aliados Derrubar os aliados Significa Que eles não vão dar Trabalho Pra gente mais Que os Estados Unidos Não vão entrar pra dar trabalho A China aqui Aparentemente Tá passando mal, né? Nosso Manpower Tá ok Não tá ruim, não Deixa eu olhar Não territórios ocupados Eu quero lidar com o sul de todos Na verdade Isso aqui tá baixando Isso aqui tá subindo Isso aqui tá subindo A galera tá mandando Legal, né? Só que eu não vou aceitar Porque eu não quero que suba ainda mais A coisa com eles O que que rolou? Mar Negro Hospital nível 2 Insano Vamos pra nível 3 Por favor Aparentemente Pra variar Esses caras Continuam tentando me entregar As divisões dele Não Se você quiser Você luta Você traz pra cá e luta Eu não quero pegar isso aí não Legal, galera Realmente pra atacar A União Soviética Essa questão de colocar O hospital de campo Meio que é uma Uma virada de jogo Aqui, galera Vira completamente o jogo Só tem uma unidade aqui Só, né? Que pena Eu gostaria que você viesse pra cá Na verdade Trava esse cara aqui, por favor As linhas estão começando A ficar esticadas demais, né? Senti ali, galera Que tem umas linhas aqui Esticadas demais Por exemplo Essa linha Cara Tem coisa aqui Muito esticada Deixa eu organizar Essas linhas aqui, galera Um segundinho Ok, galera Fiz aqui Tá? Organizei aqui Vamos deixar as coisas acontecerem Geralmente, galera Quando eu tenho mais exércitos Eu gosto de deixar um general Com toda a linha De preenchimento Que eu chamo, né? E daí eu mando ele Tomar conta da front line E o outro general Eu faço linhas Por generais Deixa eu melhorar, né? Galera Com o marechal Eu faço uma linha De preenchimento gigantesca Certo? Pra atacar e tudo Agora com o outro Eu pego cada um dos generais E faço linhas de frente Geralmente eu faço isso Então a de preenchimento Eu deixo pro general cuidar Tudo bem É só preenchimento Então, assim Tá tranquilo, né? Isso aqui foi lindo Isso aqui foi insano Isso aqui foi ridiculamente forte Isso aqui foi insanamente forte Insanamente Ridiculamente forte Pena que eu tenho muitas travessias Aqui pra lidar Mas tudo bem Perfeito Vamos cuidar desse Desse bolsão aqui Que o Hayek fez Geralmente o Hayek Faz esses bolsões automáticos, tá? Principalmente por causa da doutrina Acho que a doutrina dele Se não me engano Essa doutrina aqui Ela já faz fazer isso, tá? Ela dá umas rupturas aqui Algumas coisas assim Blitzkrieg aqui, né? Que automaticamente Os Os generais Seus generais aqui Eles começam A adquirir Cara, eu tenho que mudar Uma coisa aqui Pera aí Que isso aqui é importante Você vai atacar Nessa direção Tá? Isso aqui eu vou reduzir Na verdade, então Nessa direção Nessa direção aqui Pronto, ok Ficou um ataque nessa direção Ficou meio zoado ali Mas eu realmente preciso disso Ahn Essas outras coisas Acho que tá ok Na real É As outras linhas de ataque Estão ok Essa linha aqui do meio Tá avançando assim Bem rápido, né? Nosso manpower, galera Olha só Nem mexe mais É lindo ter hospital de campanha É lindo Muda tudo Então, como eu tava dizendo Aquela linha lá, galera Aquela Aquela doutrina Ela já te dá alguns Alguns tipos de ataque aqui Alguns tipos de estratégia Tá vendo? Isso aqui é avançar ponte Vai surgindo aqui As estratégias que você tá usando No combate, certo? Mas dependendo A doutrina que você tá Essa Essas estratégias Elas mudam Tá? E essa é a sacada De se utilizar O 36 dias Ok E essa é a sacada, galera Isso aqui tá correto? A gente tá fazendo O esqueminha A gente tá decifrando você Tá, né? Da última vez A gente não tava Ô, God A gente não tá Cara, eu não entendo Por que que para Eu sinceramente não entendo Veio que você tem que Reativar de novo, né? Olha só Olha as linhas aqui, galera Tá vendo? Então isso aqui é uma constante Você realmente tem que ficar De olho nisso aqui Senão Você Acaba Tendo problemas, né? Deixa eu aumentar aqui Um pouquinho também A linha Negra aqui também Diminuiu bastante Vamos aumentar ela pra cá A linha verdinha também Diminuiu bastante Vamos aumentar ela um pouquinho pra cá E essas linhas aqui Provavelmente Afinaram Não, até que não Foi só nosso front Que diminuiu Nessa parte aqui De alguma forma, né? A gente tá marchando Bem rápido aqui Pra Moscou Não acho que o tio Stalin Ele consiga segurar isso aí Por muito mais tempo Então por enquanto tá ok A gente tá acima de 50% de estabilidade Então aqueles ataques lá Pararam, né? Ainda bem Porque tava uma porcaria Isso aqui tá ok Isso aqui eventualmente A gente teria que fechar Cara What? Eu tô em mobilização total Nem me lembro disso Nem me lembro disso, galera Nem me lembrava Ok Eu realmente tenho que reparar Essas coisas Vamos reparar aqui Porque Isso aqui faz Enormes diferenças Beleza Repara aí que é nóis Você sobe Porque Tem que continuar Decrescendo ali Diminuindo A Autonomia desses caras Eu não entendo Por que os empréstimos Não estão funcionando Aparentemente Empréstimos só vão funcionar Fora Da Da guerra, né? Olha só, galera Ataque Capturar ponte Cara Por que vocês estão usando Quase sempre A mesma Doutrina Não entendo Aqui Barreira de supressão Tá vendo? Dando tático Do atacante Dando tático Do defensor Já ele tá usando Defesa Que dá dano tático Do defensor Tá vendo? Então Isso aqui, galera Essas doutrinas Escolhidas aqui Elas fazem Enorme diferença Quando você tá atacando Tá? Olha só Choque Tá vendo? Então Aquilo ali faz Enorme diferença Quando você tá atacando E geralmente O Hike Ele escolhe Algumas doutrinas Que permite ele Fazer bolsões Justamente Por causa Da Coisa que ele usa Tá? Aqui nós estamos Caminhando a passo largo Eu tô com 50% De contribuição Até mais contribuição Do que o Hike Isso na verdade É maravilhoso Que vai me permitir Fazer Eu deveria colocar Esses caras Como mais agressivos Inclusive Vamos colocar vocês Como agressivos Vamos torrar Um pouco de Manpower Aqui Eu acho Pra gente De fato Conseguir caminhar Passos largos Aqui, né galera Essa divisão Aqui é muito forte Eu tenho um pouco De medo De colocar ela Como agressiva Pode ficar agressiva Demais, né Vamos ver Se a gente vai Torrar muito Manpower Se a gente torrar Muito Manpower Nós fazemos Uma pausa Se não A gente continua Esse cara aqui Acabou ficando Com a mesma cor Desse outro Que eu não gostei Tem isso aqui Isso aqui Vai ficar Muito parecido Com o azul Com o vermelhão É, o vermelhão Acho que tá de boa Vermelhão Tá de boa Esse cara Tá aqui embaixo Tá vendo Aliás Ele é o de cima Tem alguns aqui, né Eu preciso Desenhar mais Algumas linhas ofensivas Aqui Vamos lá, galera Vamos fazer isso Esse exército Aqui, ele tá aqui em cima Tá vendo Ele tá vindo aqui Pra Moscou Então, por favor Depois que você Vier pra Moscou Você invade Nessa direção Ok Thank you Esse exército Aqui, ele tá aqui No meio Ele é essa linha Aqui, salvo engano Então, depois que você Vier pra cá Por favor Venha pra cá Não, na verdade Ele já tá sem linha de ataque Uau Então, pera aí Pera aí Meu querido Ataca pra cá Perfeito Ok Esse exército aqui Aí sim Esse cara tá Aqui mais na parte de baixo Ele tá vindo até aqui Tá vendo, galera Ele, eu gostaria Que atacasse Mais ou menos Nessa direção Perfeito O exército azul Ele está Atacando nessa direção Você pode depois Terminar pra cá Beleza Então Atacou ali Atacou pra baixo O exército negro Né O exército preto Que tá aqui Ele precisa atacar Depois Deixa eu ver Ok Ele meio que ataca Entre essas duas linhas Eu quero que você Ataque nessa direção Depois Um pouco mais adiante Legal Ah O exército branco Tá só defendendo Coisas ali O exército vermelho Que tá atacando Nessa direção Quero que você Depois ataque Nessa direção Perfeito O exército verde Que tá atacando Até aqui Você pode atacar Pra cá Depois Eu sei que deu uma zoada Aqui Mas tudo bem Galera É a vida E o exército amarelo Que tá atacando Até aqui Né Que tá pegando A parte do Leningrado Eu quero que você Depois suba Perfeito Ok Ah E agora Eu tenho que Reativar Todos os ataques Aqui Porque quando você Faz esse remanejamento As coisas param Tá Vamos prestar atenção No nosso Manpower Né Nós fizemos Uma baita Modificação agora Que foi avançar Com mais agressividade Isso aqui Príncipe Pera What Why Por que sua linha Tá tão pequena Assim Não faz nem sentido Favor Aumente a linha Aqui Assim Assim como você Aumente a linha Aqui pra cima Pronto Ah Você tá me mandando Alguma coisa Eu aceito Thank you Ah Se é de graça Eu aceito Ah Aqui nós já perdemos A fronte de novo Tá vendo galera Incrível né Incrível como A gente sempre Perde a fronte Aqui Deixa eu deixar Isso aqui Mais fino Mesmo Então Exército negro Exército preto Aumento ali Você também Aumentar pra cá E o verdinho Eu vou trazer Um pouquinho mais Pra cá Assim como Eu vou esticar Aqui um pouquinho Também Perfeito Ok Ah Deixa eu ver se Essas divisões Já estão sendo Entregues Ainda não né Ah Ainda falta bastante Falta bastante Pra esses caras treinarem Eu nem Eu nem acho Que vai dar tempo De entregar Essas divisões Antes Da gente Captular O Tio Stalin Aqui Quanto de um ano De obra eu tenho Em campo 1.71 milhões Muita coisa né Galera Muita coisa Por que eu fiz isso galera Porque eu quero Ganhar a maior parte Eu quero garantir Aqui que nós vamos ter A maior parte Contribuição de guerra Neste momento A gente tá descendo Aqui na parte Dos anti-tanks Porque De repente A gente precisa Agora de fato A gente tá sendo Bem agressivo Aqui nos avanços Você por favor Venha pra cá Tá Vem até aqui Bem importante Na verdade Aqui 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 Faça isso Por favor Esse cara Aqui Eu vou fazer Uma linha Não consigo Aparentemente Não Então isso Explica Então vai lá Ah Vou perder Pra Itália Aqui né Itália vai tomar Esse lugar Tudo aqui Porcaria Porcaria Tá Agora você Vem aqui Monta a linha De frente Não 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 Agora sim Ah Então Você Tem mais algum Rosa aqui Você Por venha Participar Daqui Você também Deixa ele andar Mais um Participa Daqui Só que daí Eu quero que você Faça Aquele esqueminha Perfeito Ok Agora sim Agora a galera Tá vindo Legal E a gente Tá atacando Aqui na frente Que é maravilhoso E O Reino Unido Continua me entregando As divisões dele Não Reino Unido Eu não quero Thank you very much Eu não quero Cara Atacar o Irã Aqui seria Uma ótima ideia Né Talvez a gente Queira capturar 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 O Irã Como é que tá aí A União Soviética Tá Sentindo Golpe Tá pesado Opa Olha só Aqui Nesse meio Que interessante Ah galera Infelizmente Essas divisões Aqui você tem Que ficar de olho Toda hora Tá Tem que ficar de olho Não tem jeito Vou aumentar um pouquinho Mais Essas linhas Aqui A linha negra O tanto que ela Funilou Traz ela mais Pra baixo Esticar ela mais E essa linha Aqui eu vou esticar Um pouquinho também Pronto Ok Eu vou esticar E não deixe front Sem exército Senão Vira um buraco Ali né Então não é legal Ah Perfeito Como é que tá Quanto que vocês são 51% Ainda E descendo 51% E descendo Que raio de motivo Cadê Cadê a divisão Que deveria andar É A gente tá sofrendo Aqui um pouquinho Tudo bem Ainda bem Que eu mandei Esse cara andar Porque daí A gente afunile Isso aqui Esse ataque Aqui é de quem Meu né Perfeito Só que a minha divisão Ali ela tá Sendo destruída Então Então Oh fuck O tio Hitler Já tá capturando Ali as coisas Que era pra Eu capturar Sai pra lá Tio Hitler Filho da mãe Vamos ver quem Ah É Ele contribuiu Naquela parte ali Também Filho da mãe Ah Vou nem comentar mais Só vou ignorar E vamos continuar Aqui Nossa Nosso avanço Aqui galera Vamos continuar Nosso avanço Tá Tá interessante Consegue vir pra cá Vamos fazer isso Isso E isso De repente Essa unidade Que consegue fazer Essa passada Aqui né Ah Salvo engano Cadê Esse exército Aqui é mais rápido Em teoria Por favor Faça isso Isso E isso também Se a gente garantir A captura Da capital Por nós Tá Se a gente chegar Na capital primeiro Nossa contribuição Vai ser bem decente E uma vez Que a nossa contribuição Seja bem decente Ah Eu vou conseguir Aqui O que eu De fato Quero Cara Sim Cadê Tem unidade Da maneira Que eu Tinha pedido Ah Isso aqui é uma travessia Que não vai ser possível Fazer Com certeza Eu vou Faça isso E venha pra cá Você faça isso E venha pra cá Acho que é isso Por enquanto Você também Pode vir pra cá Esquece isso Venha pra cá E pra cá Vamos tentar Capturar A capital Dos caras Ali primeiro Ok Ah Estou mandando Diversas Diversas Unidades Estou dando Esse Comando aqui Meio que manual Justamente Porque eu acho Que chegar Na capital É É Crucial Pra gente Aqui Galera Taca aqui E faça isso Aliás Aqui Aqui E aqui Se a gente consegue Fazer isso Vamos ver se a gente Consegue fazer isso Alguém já bateu A retirada pra cá Vamos ver Ah Ele tá conseguindo Defender Essa posição Aqui ainda Hum Você Ao invés de atacar Aqui Talvez seja melhor Atacar aqui Aqui Vamos ver É De fato A gente tem um pouquinho A mais De poder Nesse lugar Ah Você ao invés de atacar Aqui Ataca aqui Pra cá E pra cá Pronto Ok Essa unidade Tá parada Aqui Essa unidade Tá De fato Avançando ali A passos largos Da maneira que a gente queria Ah Esse lugar aqui Vai começar a sofrer Infelizmente Esse ataque Esse ataque não é meu Eu sabia que não era Ok Essa unidade Tá indireta Essa unidade Tá bloqueando Esse cara Legal Será que eu vou conseguir Bloquear Bloqueei Perfeito A capital é nossa Galera A capital Nossa Eu acho Ó Ó Que pena Esse cara Já Correu aqui E eu vou Depois Ajudar Na captura Aqui Tio Hitler Tio Hitler Tio Hitler Vai chegar lá Primeiro Fá 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 Por favor Faça a travessia Aqui A gente tá indo Faz bastante tempo Come on guys Ok Fez a travessia Fiz a ajuda Ali Vocês dois Também estão atacando Aqui Esse ataque é meu É meu Legal Só que eu não Acho que a gente Vai chegar ali Primeiro Ah Se não me engano Era pra eu ter Uns cavalinhos Né Cavalinhos Seguinte Vou mais rápido Pra cá Será que eu tenho Cavalo Aqui Perto Tenho Você Por favor Quem sabe A cavalo Com os Winged Russars A gente Capture Moscou Certo Deixa eu ver Se tem mais Algum pra cá Galera Eu acho que não tem Que tristeza Cavalo aqui não é meu É deles É realmente Não estou vendo Alguns tanquezinhos Falta que fazem Alguns motorizados Né galera Galera Vai encerrar No próximo episódio Eu realmente acho Que nós vamos capturar Capturar Captular A União Soviética Mas que pra vocês Terem visto comigo Aquele abraço do Aca E até mais Tchau tchau